Olá meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que vocês tenham agradecido a Deus pelo país que vocês moram. Apesar de todas as mazelas que temos, apesar de todos os problemas que temos, que são problemas graves, nós temos que agradecer a Deus pelo país em que vivemos, porque ainda gozamos de liberdade. Claro, tem sempre aquele tirando querendo tirar a liberdade das pessoas. E vocês sabem de quem eu estou falando, mas não vou citar nomes, certo? Agora imaginem vocês que vocês estivessem vivendo em um país e insatisfeito com esse país e resolvessem deixá-lo. Falaram, olha, nasci aqui, mas aqui está uma desgraça, eu estou indo embora, vou morar em outro país. Eu escolho um país que tem uma terra maravilhosa, você tem liberdade, Estados Unidos, ou de repente, olha, eu quero ir para um lugar frio, no Canadá, vou para o, sei lá, para o Oriente Médio, viver em Israel, na Arábia Saudita, no Egito, em qualquer lugar do mundo. País que você escolher seria indiferente, certo? Imagine que você leve um tempo para se adaptar, se adapte, crie uma rede de amizades, esteja bem no país, vivendo feliz, de repente o governo do seu antigo país, o país que você nasceu, força-o a voltar para lá. Parece enredo de filme, parece piada, parece brincadeira, mas não. Isso está acontecendo hoje em dia, tá? Está acontecendo no mundo e muitos estão com os olhos tapados, outros tapando os olhos, não querendo ver o que está acontecendo. E é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para alertar aquelas pessoas que não estão enxergando. As que não querem enxergar, essas eu não posso fazer nada, certo? E eu peço a ajuda de vocês. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva aí, compartilhe o vídeo, tá? Porque é importante vocês verem o que está acontecendo, para vocês entenderem o porquê que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso país, principalmente esse ano, que é ano de eleição, certo? Vou pôr na tela duas notícias, separei duas fontes. Uma, que eles vão dizer assim, ah, mas está escrevendo isso porque ele é anticomunista? Porque é um jornal de direita? E outra, uma fonte de esquerda. Pois é, pasmem vocês, uma fonte de esquerda está denunciando esses abusos. Que abusos são esses? A China. Eles estão forçando os cidadãos que estão morando no exterior, os cidadãos que deixaram a China a retornarem ao país. A força, por meio de sequestro, sequestro de familiares, entre outros modos obscuros, tá? E eu vou colocar a notícia na tela para que você veja. Para que não reste dúvida. Antes de colocar a notícia na tela, eu só queria anunciar aqui uma parceria maravilhosa que está sendo feita com o canal. A Zuzi Kerr nos procurou por quê? Eles são especialistas, gente. O terapeuta Fernando Coelho, e eu sou testemunha do que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Minha esposa se tratou com ele. Então eu sei bem o que ele pode fazer na vida de uma pessoa, como ele pode melhorar a vida de uma pessoa. Nessa parceria ele vai dar um belo desconto para você. Você que tem vergonha de fazer uma terapia, você que tem depressão, está com problemas, tem vergonha de fazer uma terapia presencial, ou não pode se locomover até o consultório dele, você vai ter a chance de se tratar com o terapeuta Fernando Coelho na Zuzi Kerr, tá? O segundo link da descrição, antes era o home office lucrativo, agora é o link da Zuzi Kerr. Você vai ter o link, tá certo? E vai ter o cupom, você não vai nem precisar digitar, é só dar um Ctrl C, um Ctrl V, ou se você tiver no celular, você copiar e aplicar esse cupom para ter um belo desconto, tá? Nesse tratamento online aí que você pode fazer, tá certo? Está com problemas de autoestima, problemas de depressão, está se sentindo sozinho? Entre em contato, clique no segundo link da descrição aí e veja, é importantíssimo. Se vocês não sabem, o Brasil é um dos países que mais tem pessoas deprimidas. Após essa história de quarentena, essa pandemia, o Brasil assumiu a primeira posição em pessoas com ansiedade e depressão. Então é importantíssimo, se você está com algum problema, você quer melhorar, procure ajuda, tá? Clique aí no segundo link. Vamos lá, gente. Colocar na tela aqui. Primeira notícia. Vamos primeiro por essa ordem aqui, ó. Vou descer um pouquinho para que vocês vejam. Sequestro em massa autorizado pelo Estado, tá? Isso, o Estado chinês. Milhares estão aterrorizados na China. Vejam só. O regime comunista chinês está expandindo o uso de sistema que equivale a sequestro em massa sancionado pelo Estado para aterrorizar e silenciar as pessoas, incluindo estrangeiros, tá? Oficialmente, é como uma vigilância residencial em local designado. O sistema é uma medida extrajudicial que permite a polícia chinesa, que a polícia chinesa desapareça com pessoas sem o mandato. Todo sistema RSDL é preocupante em todos os aspectos, pela maneira como as vítimas são encapuzadas e sequestradas, levadas para um lugar secreto e mantidas incomunicáveis por seis meses, às vezes mais, para serem torturadas e ameaçadas, disse Gina Gardner, autora do relatório ao The Epoch Times em um e-mail, tá certo? Então, vejam só. The Epoch Times escrevendo isso. Muita gente vai dizer, ah, mas é um jornal anticomunista, é um jornal capitalista. Todo mundo vai criticar. Todo pessoal da esquerda ou que tem uma simpatia pela esquerda vai criticar, vai dizer isso. Mas olhem aqui. China repatriou 10 mil cidadãos à força. Pequim, olha só, a data atualizada aqui, ó. Pequim, 19 de janeiro de 2022, tá certo? 19 de janeiro de 2022. Desde 2014, a China fez quase 10 mil de seus cidadãos residentes no exterior voltarem à força para o seu país usando métodos coercitivos. Fora do sistema legal, denuncia o relatório da ONG Safeguard Defenders. Olha quem é a ONG que tá falando com o Epoch Times aqui. Vou destacar aqui, ó. Safeguard Defenders, certo? A mesma ONG. Então vocês vejam que há uma conexão. Uma notícia corroborando a outra, certo? Vamos lá, vamos continuar. A organização afirma que este número pode ser apenas a ponta do iceberg. Alerta ainda que a China está ampliando seu poder no exterior e adotando operações ilegais. Oficialmente, a China afirma que estas pessoas são alvo da estratégia anticorrupção promovida pelo presidente Xi Jinping. Esta ONG, com sede na Espanha, garante. No entanto, que entre elas há pessoas críticas ao governo, cujas famílias são perseguidas e detidas para forçar o seu retorno. Ou seja, eles pegam familiares da pessoa que mora lá na China, sequestram essas pessoas, torturam essas pessoas, para fazer com que esse cidadão volte para o seu país. Com a diáspora chinesa crescendo em um ritmo cada vez mais rápido, porque há cada vez mais pessoas querendo deixar o país, Pequim está ainda mais motivada a expandir os poderes de suas forças de segurança no exterior. A vida é tão maravilhosa na China, como alguns pregam aí, que cada vez mais pessoas querem deixar o país, querem viver no exterior, porque eles querem liberdade. Coisa que a China não oferece. A Safeguard Defender cita dados oficiais para concluir que quase 10 mil chineses retornaram à força para o país desde 2014. Os números do órgão anticorrupção do governo chinês mostram que 2.500 pessoas foram repatriadas nos últimos dois anos. No passado, a China já foi acusada de realizar sequestros no exterior. Em 2015, o livreiro de nacionalidade sueca, Gui Minhai, teria sido sequestrado na Tailândia, antes de reaparecer sob custódia chinesa. Dois anos depois, o empresário milionário Xiao Jianhuan desapareceu de um hotel em Hong Kong e agora está detido na China. E isso está no UOL. Agora vejam só, olhem os números. O sistema secreto, de uma forma legalizada de prisões obscuras, está em funcionamento desde 2013 e teve no mínimo 27.208 vítimas. Isso é contando as pessoas dentro do país e as que retornaram à força, certo? Até 1º de junho de 2021, que é a notícia, certo? Oficialmente conhecido como Vigilância Residencial em Local Designado, o sistema é uma medida extrajudicial que permite que a polícia chinesa desapareça com as pessoas sem o mandado. Aqui eu já li para vocês que é a moça da ONG falando que é um sistema preocupante, esse RSDL. Ela acrescentou, no entanto, que algumas vítimas disseram que, embora toda a experiência seja muito traumática, a parte mais terrível do RSDL foi quando a polícia ameaçou sua família e outros entes queridos. O sistema é administrado por policiais dos Ministérios da Segurança Pública e Segurança do Estado da China e eles têm poderes para agir virtualmente sem supervisão, inclusive para deter, torturar e coagir arbitrariamente as confissões de suas vítimas, de acordo com o relatório. Eu vou mandar essa fonte aqui em especial, essa outra está no UOL de hoje, qualquer pessoa pode acessá-la, fica mais fácil. Mas essa notícia aqui eu vou mandar o link lá no canal do Telegram. Então eu peço a você que entre lá e faça parte aí do nosso canal, que você vai ter acesso a esse tipo de notícia lá, tá? Sempre bem atualizadas. O RSDL relatório coletou histórias de pessoas que foram submetidas ao RSDL para desenvolver uma visão aprofundada de como o sistema funciona. Entre as vítimas estavam Peter Dahlin, diretor da Organização Sem Frins Lucrativos, com sede em Madrid, vários advogados chineses de direitos humanos, como Wang Yu, e o jogador profissional de basquete americano Jeff Harper. O Partido Comunista Chinês também sujeita as pessoas ao sistema como parte de sua diplomacia de reféns, de acordo com o relatório. Das vítimas conhecidas são Michael Korvig, Michael Spavor, dois canadenses detidos arbitrariamente na China desde dezembro de 2018, tá? Harper, um ex-jogador de basquete do Iowa Wesleyan University, foi isolado em um complexo de apartamentos na cidade de Shenzhen, no sul da China, por oito meses antes de ser solto em setembro de 2020. Ele foi preso e acusado de causar a morte de um homem após uma altercação. Eu não sei o que é isso aqui. Ele foi citado como tendo dito que às vezes comia arroz com insetos e que havia perdido 18 quilos após seu isolamento. Ele declarou, Eu sentava todo dia e fazia flexões e exercícios. Eu olhava pela janela e via os aviões passando e ficava esperando aquele dia passar. Teve uma forma de entretenimento. Era um grande rato que caminhava de arame em arame entre os edifícios. Assisti esse rato todos os dias, acrescentou o Harper, para vocês terem uma ideia do que é o sistema chinês. Quando você vê candidatos como o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que a China é uma maravilha, falando maravilhas da China, comecem a ficar muito preocupados se esse cara chegar ao poder. Quando você vê candidatos como o Moro citando Deng Xiaoping, comecem a ficar preocupados se um cara desse chegar ao poder. Porque esse sistema chinês vai chegar ao Brasil. Pode ter certeza. Por isso é tão importante. Eu não vou conseguir passar tudo aqui, porque é realmente grande. Então eu vou mandar o link para que vocês vejam. Mas o básico vocês já entenderam. Imagine você viver num país que não te deixa ter liberdade. Agora imagine você sair desse país e eles continuam te perseguindo. Isso é realmente terrível. Eu peço só desculpa, porque às vezes eu dou uma pausa, porque eu estou com a garganta meio ruim, tá? Então eu peço um pouquinho de desculpa aí para vocês. Gente, é importantíssimo. No ano de eleição nós temos que tomar muito cuidado, tá? A liberdade ela exige um preço, que é a eterna vigilância. Se nós não vigiarmos o nosso país, não tivermos o compromisso de manter o nosso país uma terra livre, nós vamos nos tornar escravos. Muitos veem como lobos em pele de cordeiro, dizendo, olha, eu combato a corrupção. Xi Jinping diz a mesma coisa. Eu estou combatendo a corrupção. A corrupção acaba com a vida das pessoas. Ele parece um arauto do bom viver, um arauto da justiça. Mas não. Na verdade nós sabemos quem é Xi Jinping. Aqui no Brasil temos lobos em pele de cordeiro, dizendo, olha, eu fiz tal coisa pelo país. Eu, quando fui presidente, fiz tal coisa. Outro dizendo, eu, quando era juiz. E assim nós vamos vendo lobos em pele de cordeiro. Então muito cuidado. Eu prefiro mil vezes, um milhão de vezes, um presidente como Bolsonaro, que não tem papas na língua e que fala o que pensa, do que aquele que é politicamente correto, que não fala o que pensa, engana, fala o que o povo quer ouvir. Então tomem muito cuidado. Ano de eleição é um ano muito perigoso aqui no país. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí. Que Deus abençoe a todos aí.